Bom, fomenta a criatividade infantil. Nossa, essa garrafa tá estralando, hein? Esse vídeo é especial pra todo mundo que tinha uma criatividade quando era criança, quando era infantil, entende? Então esse vídeo é LF relatado sobre isso. Então reflita sobre esse vídeo, entenda muito bem sobre esse vídeo e tire tudo de proveito que você puder e quiser durante o vídeo, né? Então é isso. Muitas vezes quando nós éramos crianças e tudo mais, porque eu e você já não é mais criança provavelmente quando você tá me ouvindo aí você já deve ser criança, né? E você por estar me seguindo não é criança, porque esses vídeos aqui, esses conteúdos, eles são pessoas pras pessoas mais sérias, são pras pessoas que querem se desenvolver. Enfim, quando você era criança talvez você tinha muita criatividade em construir coisas, em fazer coisas, em brincar, em criar brincadeiras à toa, etc. Enfim, existem muitos aspectos sobre criatividade. Criatividade infantil. E hoje eu vejo muito que existem crianças que não tem mais criatividade, como antigamente. Antigamente nós brincavamos lá em 2007, 2010, enfim, 2018, muitos anos atrás, né? Muita coisa boa aí. Pegavam lá, até na época, mais nossos pais e tal, né? E pegavam a batata e colocavam os pauzinhos e faziam que era vaquinha e etc. Mas hoje em dia, eu vejo assim, que não tem mais aquela criatividade pra brincadeira. Antigamente não tinha uma lista, não tinha uma regra, não tinha o nome de várias brincadeiras como hoje tem. Poxa, eu lembro que a gente brincava de bandeirinha, né? Caixão, mamãe e papai, as coisas meio estranhas, né? Mas era inventada por nós mesmos. Nós não seguimos as regras, nós nunca vimos algum vídeo no YouTube sobre isso e tal. E isso que era legal. Isso que era a criatividade infantil, a fomenta, né? E esse negócio que aí seria bom. Eu quero dizer pra você, por que não tentar trazer de alguma forma positiva e profissional, obviamente, porque você já é um adulto, você tem que ser maduro, porque existem pessoas que são maduras com pouca idade e existem pessoas com grande idade que são imaturas. Isso é fato. Mas por que não, de alguma forma, isso é uma dica que eu estou dando aqui de graça, que você pode estar fazendo de algum proveito disso. Que por que não transformar alguma criatividade sua quando você era criança em uma forma de profissão, em uma forma de um produto e fazer ele ser grande e transformar ele em algo que possa vender ele ou que possa ajudar as pessoas. Eu li no livro O Jeito Disney de Encantar Clientes, o Walt Disney, né? O homem que criou a Disney, mas infelizmente não viu a Disney, etc. Ele diz o seguinte, na vida nós não vamos conseguir nada, nada. Nós não vamos construir nada, nada. Nada disso. Aliás, nós vamos conseguir tudo e nós vamos construir coisas para as pessoas e não para nós mesmos. Então, eu falo para você isso. Eu ainda não tenho nenhuma empresa, de fato, mas eu vou ter várias. Mas não vai ser para mim, não vai ser para produtos para mim. Não, não é isso. É para as pessoas, para resolver pessoas, para resolver problemas das pessoas, ou para facilitar as pessoas, ou para trazer mais alegria, mais prazer. Enfim, tem que ser para as pessoas. Então, por que não pegar essa criatividade infantil que você tinha de forma de brincadeira, ou brinquedo, ou de atividade, transformar num jogo de tabuleiro, ou de caixa, enfim. Transformar num brinquedo e jogar nas americanas, jogar nas rap, enfim. Não é propaganda das empresas, mas fazer uma parada acontecer. Fazer uma parada acontecer, de fato. Tem capacidade? Absurda. Olha só o luva de empreendedor. Não é errado eu falar isso e tal, mas, poxa, o cara aqui só fala, receba, receba. Que é o cara com o luva de pedreiro. Ô, meu Deus, obrigado. Entendeu? Conseguiu tudo na vida, praticamente. Já chegou no ápice. Olha a música que está mordendo. Já chegou no ápice da vida dele e tal. E ele tem até, se você for na R-App. Conhece a R-App, né? Todo mundo aí que tem shops e tal, em algumas cidades, na rua e tal, que tem os brinquedos dele, os bonecos do luva de pedreiro, que você coloca a mão nele, lá na barriga, e ele fala o nome, cara. Fala o nome lá, luva de pedreiro e tal. E é um boneco, tipo, a criatividade que ele teve ali, infantil. O Lucas Neto também é um cara sensacional sobre isso. O Galáctico, o Enaldinho e tal. O público dele são infantis, obviamente. Mas isso foi uma criatividade fomenta infantil que fez algo dar certo, algo dar valor e gerou valor nas pessoas. As pessoas, elas não fazem mais nada por impulso ou por o que estão fazendo. Elas fazem por sentimentos, prazer ou pra resolver algum tipo de problema. Isso é fato, isso é simples, isso é sabedoria. Então, essa é a dica, esse é o conselho que eu poderia dar pra você. Faça essa fomentação aí dessa criatividade infantil que você tinha. ou que você tem ainda. Fazer que seja um produto, ou pra que resolva as pessoas, ou pra que resolva problema de pessoas. Porque você vai ver que vai mudar muita coisa nessa trajetória. Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve e é nóis.